Eu gosto de ver jogar o futebol Ao vencer o Arsenal, os grandes mestres da bola Porto da Invicta cidade, onde impera a fé clubista Porque a família puritista é a maior que a verdade Meu Porto, que tanto encantas, ouvi dizer certo dia Que o teu estádio das Antas, um grande país parcial O teu estádio das Antas, sem igual, é sem igual o melhor de Portugal O tripeiro, o bom tripeiro que te aclama, não te esquece, sabes bem Porque um portista, um portista, quando ama, não se esquece de ninguém Gente moça, gente velha, gente nova, verdadeira alma, bairrista Até porque te reprova, o bairrismo posta à prova pela família puritista Porto da Invicta cidade, onde impera a fé clubista Porque a família puritista é a maior que a verdade Meu Porto, que tanto encantas, ouvi dizer certo dia Que o teu estádio das Antas, um grande país parcial O teu estádio das Antas, um grande país parcial